As plantações já se desenvolveram em boa parte do país. Tempo dos últimos preparativos para a colheita da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar. E nessa cultura, o Brasil é o maior produtor mundial. Os dados da safra 2017-2018, que termina agora em março, indicam uma produção de pouco mais de 620 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no país. O estado de São Paulo responde por mais da metade desse total. E essa região aqui de Ribeirão Preto, especialmente, concentra uma grande quantidade de produtores. Como o Otávio, que tem um condomínio rural com os irmãos na região, na Fazenda Esperança e em outras áreas por perto, planta e colhe a cana para depois vender para as indústrias. Na próxima safra, a expectativa é de uma produção de mais de 300 mil toneladas. O canavel está muito bonito, a gente tem a expectativa de produzir até um pouquinho a mais do que o ano anterior, em termos de produtividade. A cana é transformada em açúcar e etanol, movimenta a economia e gera emprego. São estimados cerca de um milhão de trabalhadores formais em toda a cadeia. O presidente Michel Temer esteve com produtores em Ribeirão Preto para a abertura da safra 2018-2019. Na ocasião, Temer assinou o decreto que regulamenta a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como o RenovaBio, que promete impulsionar o setor. O RenovaBio é, diria eu, apenas mais um novo capítulo de uma ampla agência de modernização. Eu penso que o RenovaBio, de todos os atos, será um dos mais importantes que este governo praticou. A iniciativa, que já tinha sido sancionada em dezembro, mas precisava de regulamentação, vai promover o aumento do uso dos combustíveis renováveis, como o etanol e o biodiesel. Estabelece como serão definidas as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, prevê instrumentos como os chamados créditos de descarbonização, que vão permitir transformar a produção sustentável de biocombustíveis em créditos no mercado de carbono. Nós haveremos de trabalhar muito duro para poder honrar esses nossos compromissos, porque nós somos uma das economias mais verdes do mundo e haveremos de continuar sendo pelos próximos anos. Para representantes da área de biocombustíveis, o RenovaBio está em linha com os compromissos ambientais assumidos internacionalmente pelo Brasil e é fundamental para o desenvolvimento do setor. Na verdade, é um estímulo muito grande em termos de trazer uma competitividade do etanol em relação a dois argumentos, um produto constantemente renovável produzido no Brasil e um fator extremamente desimpactante da emissão de carbono na atmosfera.